Meu caminho é o sol, noites no farol, com a lua cheia iluminando a minha alma Um ponto final, sem nada a perder, o vento sempre sofre em mim, é sua direção Minhas noites se completam, como um lual à beira-mar Teu sorriso me encanta, como as ondas deste mar Minha mente sempre alerta, foca uma luz na escuridão Que ilumina os meus passos, quando eu estou na contrapanagem Meu caminho é o sol, noites no farol, com a lua cheia iluminando a minha alma Um ponto final, sem nada a perder, o vento sempre sofre em mim, é sua direção Minhas noites se completam, como um lual à beira-mar Minha mente sempre alerta, foca uma luz na escuridão Que ilumina os meus passos, quando eu estou na contrapanagem Meu caminho é o sol, noites no farol, com a lua cheia iluminando a minha alma Um ponto final, sem nada a perder, o vento sempre sofre em mim, é sua direção Um ponto final, sem nada a perder, o vento sempre sofre em mim, é sua direção O rumo do seu coração